uma do Rafael Cavalcante e a outra do Tobias Brito, as duas semelhantes porque tratam de concursos. O Tobias Brito perguntando sobre se o senhor vai fazer novos concursos da polícia para a polícia militar da Paraíba, nesse segundo mandato, e o Rafael Cavalcante perguntando se o senhor pretende chamar dentro do concurso da polícia civil os excedentes para aumentar o efetivo da polícia civil. Primeira pergunta, sim. A exceção nossa é que em 2023 nós façamos concursos para a polícia militar. Quantas vagas? E para o corpo de bombeiros. Nós estamos levantando exatamente essa demanda, mas deve ser algo em torno de mil vagas para a polícia militar e corpo de bombeiros. Segundo, o concurso da polícia civil é um concurso para mil e quatrocentas vagas. Quando nós terminarmos de chamar todos os mil e quatrocentos, que são exatamente o número de vagas estabelecido no concurso, é que nós vamos discutir se dentro desses mil e quatrocentos houve alguém que desistiu, alguém que não quer assumir ou não quis assumir o emprego para continuar chamando outras pessoas. Mas a intenção é chamar exatamente aquilo que o edital estabeleceu, mil e quatrocentas vagas para a polícia civil.